Olha o cavalinho aqui, gente, que bonitinho! Gente, isso é muito legal! Olha que bonito, gente! Tá fazendo caninha! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de Chorceis de Minecraft, e eu tô aqui de mamãe am! Olá, pessoal! Tudo bem? Meu Deus! Seu cavalo aqui na minha frente! Que medo, gente! Gente, o que tá acontecendo nesse vídeo? Parece que tá meio estranho! Tá meio estranho, pessoal! Minhas mãos estão se mexendo aqui, minha barra tá parecendo o relógio do Ben 10! Relógio do Ben 10, gente! Galera, eu estou aqui no VR, pessoal! Sim, pela primeira vez VR no Minecraft! Isso aí, pessoal! E aqui temos um cavalo, olá! Sim, tenta domesticar ele, Ju! Ai, você bateu nele, tadinho! Não, não queria! Coitado! Eu não sei como mexer aqui no cabelinho! Não cabe, Ju! Ai, acho que você quase conseguiu! Ai, você conseguiu! Ai, eu tô em cima do cavalo! Olha pra baixo pra ver ele! Ih, calma, calma! Ele ainda não te ama! Não, não, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Gente, tá complicado aqui, calma! Gente, é complicado jogar no VR, hein? Ai, que massa! Eu amo o cavalo! Nossa, tua visão é muito legal, Ju! Gente, volta, volta, cavalo! Ai, me ama! Ai, a pessoa, como é que eu saio agora? Então... Como é que você sai agora do cavalo? Como é que eu saio? Vai ficar pra sempre no cavalo, gente! Socorro! Pera, será que é aqui, gente? Gente do céu! Oh não! Eu não sei como eu saio do cavalo, será que eu clico nele? Talvez! Senhorzinho? Alô? Senhorzinho? Cavalinho? Ah, é! Conseguiu, conseguiu! Tá, bora começar a nossa aventura, então, aqui, VR? Bora! Me mostra aqui! Olha aqui, olha que bonitinha! Aaaah! Ai, gente, que bonitinha! Tá caidando minha bochecha! Ah, que bonitinha, mãe! Gente, isso é muito legal! Aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá! Tá, eu vou falar pra você fazer exercício! Exercício? Faz polichinelo! Polichinelo? Vai! Isso! Isso! Eu tô fazendo! Gente, isso é muito bom! Ai, meus braços tão cansados já! Tá cansado? Então vamos pegar a madeira pra começar a nossa aventura, porque daqui a pouco a gente vai morrer aqui! Bora, bora! Vai escurecer, né? Eu tô andando meio lenta, impressão minha! Você tá andando lenta? É... Você tá agachada, Ju! Eu tô agachada? Você tá, aham! Como é que eu não agacho? Gente, a Ju tá aprendendo ainda como que funciona! É, pessoal, eu não sou muito boa assim não, já não sou boa no computador, né? Imagina aqui no VR, pessoal! Gente, no VR a visão é muito confusa, né? Tipo, você tá dentro da realidade! Meu Deus, eu tenho que olhar lá pro céu pra quebrar madeira! Tá, não pega as de cima então, Ju! Tá! Oi, mãe! Eu quebro aqui pra você, ó! Como é que... Tá, vamos fazer uma crafting table... Facilitar a minha vida, né, pessoal? Aqui, ó, uma crafting table... Ai, que massa, como é que usa? Aqui, ó, madeirinhas pra você, Ju! Tá aqui... Nossa, gente... Se você conseguir pegar... Aqui... Não, aqui, ó, já tô craquetando... Tá, isso daqui... Ah, você já tá... Ah, não, então você tá pró já! Não, mãe, calma, aqui, ó... Pessoal, a gente já jogou VR, só que no Roblox, então se você não assistiu, depois vai lá, vou deixar aqui nos cards também! Isso aí! Mas aqui está diferente, está maluco! Daqui a pouco a gente vai numa aventura, hein, Ju? A gente vai? Vamos sair numa aventura aí! Tá, eu fiz aqui, ó, uma espada... Ah, eu preciso fazer também, gente, o que que eu tô esperando? Tá, é pessoal... Pra mim tá mais fácil... Ok... Eu tô aqui esperando... Meu Deus do céu... Tá, fiz uma espada, vou fazer uma picareta... Aham... Tá, vou fazer também um machado, não sei se vai precisar... Ah, o cavalinho aqui, gente, que bonitinho! Olha! Gente, isso é muito legal! Olha que bonito, gente! Tá fazendo carinho! Aaaaaah! Ah, gente, calma, calma, calma! Gente, isso é muito legal, sério! Meu Deus do céu... Mami, você consegue me ver? Consigo te ver, aham... Onde é que a gente vai? Pera aí que eu tenho que pegar aqui, ó... É... Aqui... Ó, com a espada! Olha a faca! Ai, meu Deus do céu! Let's goooou! Tá, tem aqui um deserto, será que a gente vai pro deserto? Onde? Ou você prefere ficar por aqui mesmo? Vamos pro deserto! Vamos! Ah, tem um lago, será que você consegue nadar, Ju? Nossa, eu tenho certeza que eu vou me afogar, gente... Ah, gente, olha a mãozinha do Ju, mó engraçada! Vamos! Cuidado pra não cair, tem um buraco, tem um buraco, cuidado! Não, tô tranquila, tô tranquila! Ai, meu Deus! Como é que nada? Ah, não é um deserto, gente, só um pedacinho! Tá... Como é que será que você nada, Ju? Tenta entrar na água! Uuuuuh! Vai, faz! Ah, você tava nadando! Aí, ó... Uouuuh! Gente, que legal! Que massa, gente, eu fando mais! Faz assim com o braço, como se estivesse nadando! Uuuuh! Isso, pra mim você fica de pé, mas é legal! Ui! Ó, 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 ó! Será que eu tô me afogando? Tá, Ju, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! É assim? Eu fui? Ah, ganhou a Lola! Ah, que que é isso? Ah, gente... Socorro! Ah, gente do céu, que maluquice! Me tira daqui! Isso é muito doido! Ai, pronto, pronto, pronto! Tá, vamos subir aqui, vamos no deserto. Ai, escapamos, escapamos! Ah, um coelho! Ai, o coelho! Foda aqui! Venha! Nossa... Você quer pegar o coelho? Não dá pra pegar, vamos pegar cacto. Um cacto? Vem aqui, veja o cacto de frente. Aqui... Você leva dano? Eu levo! Leva, né? Ok, eu tô com fome? Você tá com fome? Come, se você tiver. É, calma, 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 calma. Gente, tô amando isso, muito bom. Nossa, o tamanho das espadas da Ju, gente. É assim, certo? É... Tô comendo. Nossa, carne gigante, né? Você quer? Eu não, não tô com fome ainda. Quer uma carne? Nossa... Quer uma carne? Obrigada, não quero não. Não quer carne? Não quer carne não? Ok, não quer carne. Vem morar, gente. Cuidado! Não, não, não! Meu Deus! Você tomou! Tem uma baita numa vina! Não vai... Será que você consegue pular? É... Pula um buraco, Ju! Será que você morre? Ai, meu Deus! E lá vamos lá! Ai! Ai, óbvio, gente, vinha parar. Pula, Ju, você conseguiu! É claro. Tá, vamos ver o que a gente vai fazer. A gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente só tá aqui. Só estamos cessando! Nossa, aqui não dá pra vir, não. Vai cair, Ju, cuidado. Tá, vamos por aqui, ó, que aqui é mais seguro. Aqui é mais seguro, gente, com certeza. Ó, tem um templo, quer se aventurar lá? Cadê? Ali, ó. Tem uma vila. Ai, vamos na vila. Aonde? Aqui, ó, me segue. Você não tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ah, tá. É que acho que você tá... Eu acho que tá escurecendo, Ju. Eu acho que você tá vendo mais que eu... Catinho! Catinho! Eu quero ver os mobs, Ju. Vamos enfrentar os mobs? Vamos. Tá, então vamos esperar anoitecer completamente e esperar os mobs spawnarem. Ok. Ok! Bora lá, que já spawnou uns bichos aqui! Vem cá! Bora lutar, Ju! Mata eles! Mata, mata, mata! Fica a espada de madeira, gente! Meu Deus, não morre, não morre. Não, você dá um hit e espera. Ixi, ele me envenenou. Matou, boa! Matei, matei, mãe. Aí sim! Pô, aí sim, gente. Olha só que massa, conseguiu. Da hora. Será que tem algum creeper por aqui? Não, não spawnou muito, gente. Ó, tem um templo ali. Vamos no templo? No templo? Ou vamos dormir? Ah, não sei. Acho que vamos dormir, né? Vamos dormir, né, galera? Já tá bom, né, gente? Dá um medinho. Dá um leve medo, porque eu tô vendo tudo aqui, ó. Acho que tá tudo vendo na cara dela ali, em primeira pessoa, né? Abra a porta! Como é que... O quê? Como que abre a porta? Estou quebrando, gente. Aqui eu abro pra você. Ih, tem alguém dormindo na cama! Sai da minha cama! Não! O que aconteceu? Uh! Você teleportou? Teleportei, calma. Ah, gente, no VR tem como teleportar. Ihihi. Isso é legal. Senhor Village, eu quero dormir na cama. Ih, tem dois Village querendo dormir aqui. Pera, Ju, tive uma ideia. Ah. Pera, eu vou pegar a cama pra você. Ah, você pegou? É, mas eu não sei dormir. Uh! Conseguiu? Tô dormindo! Você tá dormindo? Tô dormindo! Ai, a Mila tá dormindo no chão! Eu tô dormindo! Sério, Ju? Dorme, mãe, dorme! Vou dormir, vou dormir. Ai, cuidado de um bicho! Deixa eu tacar, atrás de você. Ai, meu Deus, ele te salvou! Obrigada, obrigada, moço. O Aingola te salvou, Ju. Senhor, não quer dar aqui, ó, um aperto de mão? É. Não? Não? Ok. Obrigada por salvar, Ju! Gente, é muito legal esse VR, né, Ju? É muito legal, pessoal, a gente já explorou bastante, né? Já tá bom, né? Porque é difícil de jogar, gente. Sim. Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu bonito vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, deixem o seu bonito vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!